Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pro canal, tá? Um vídeo bem pequenininho. Quero pedir a vocês aí que deixe o joinha de vocês aí pra tá me ajudando, tá bom, pessoal? Deixa aí agora no comecinho do vídeo, tá? Compartilha, curta, comenta. Se não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho das notificações, assim você recebe as notificações aí dos meus vídeos quando eu colocar no canal, tá bom? Então, deixa bastante comentário aí. Amo responder a cada um de vocês. Pessoal, vou virar a câmera do celular, vou tá mostrando pra vocês e aí vocês falam aí o que é que vocês achou, tá bom? Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então, pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, tá? Como vocês sabem, minha pia não tinha armário. Era só mesmo o ferro que eu comprei no depósito, né? E parafusei na parede. Aqui, ó, só que a parede é muito ruim e acabou despencando já umas duas vezes. E não tava tendo como deixar os ferros aí, porque a parede não tem, não é resistente, né? Pra aguentar o peso da pia com vazia, né? E o ferro acaba que soltou umas duas vezes ali o parafuso da parede. Então, eu tava vindo da rua um dia desse, não lembro de onde eu tava vindo. E o meu vizinho aqui de perto de casa, ele tem um ferro velho no quintal dele. E ele junta, né? Junta reciclado e fica do lado de fora, fica do lado de dentro do quintal dele. E eu chegando da rua, eu vi esse armário aqui em cima dos sacos, né? De reciclado dele. Porém, tava muito assim, não tava assim não, gente. Tava sujo, as gavetas estavam soltas, duas gavetas, só uma que tava colocada. Aí, eu fui pegar uma cerâmica na minha vizinha pra me mexer com o fogão, igual o vídeo de eu tentando melhorar aí meu fogãozinho. E aí, eu vi lá e eu cheguei lá, eu olhei, né? Ele tava com um comidinho de ferrugem atrás dele, embaixo. Mas eu falei, ele dá, os pés dele tava perfeito, né? Falei, ele dá as portas, né? Só tá com isso aqui, gente, ó, porque eu ainda não consegui regular, tá? Eu tentei, mas aí não ficou bom ainda não. Eu vou ter que ver o que eu posso estar fazendo. Mas isso aí é o de menos. Aí, eu vi lá e eu chamei ele, chamei o meu vizinho, quer dizer, chamei a esposa dele, né? E falei com ela, aí ela chamou ele. Aí, ele falou comigo, uai, né? Se te servir, leva lá e testa pra ver se dá na sua pia. Gente, não é que serviu? Eu trouxe ele, aí eu lavei, gente, eu vou mostrar pra vocês, vou colocar o videozinho aí que eu fiz aí rapidinho, só mostrando a situação dele antes de eu lavar ele. Aí, eu lavei ele bem lavadinho, tá? Lavei bem lavadinho ele e coloquei ele aí, e ele tá me quebrando um gaião aí, tá? Aí, eu vou deixar aí passar o vídeo do antes dele, né? Do antes de eu lavar ele, e vocês vão ver, tá, gente? Já mandei providenciar os puxadores, tá? Eu tinha até dois puxadores ali do guarda-roupa, mas não deu de tamanho. Mas aí, eu já mandei providenciar que é baratinho, tá? É baratinho, parece que sai a dois e pouco, no máximo três reais cada um. Então, eu vou deixar o videozinho passando aí, pra vocês verem o antes, e aí eu volto depois e vou mostrar o armário como ficou por dentro, tá bom? Então, fica aí com o videozinho aí do antes. Bom, vocês viram aí o antes, tá, gente? Eu não ia gravar mostrando, mas vocês iam acabar vendo ele aqui, né? É, assim, não é que eu fiquei com vergonha de, né? Porque eu peguei no ferro velho. Mas, né, pra quem não tinha, eu não tenho condições de comprar agora, né? No momento. E eu ia ter que acabar tirando a pia daqui, porque não tava, é, suportando, né? A parede não tava suportando o peso do ferro com a pia. Então, na hora que eu vi ali, eu não pensei duas vezes, gente. Eu fui lá e peguei, né? Eu não tô tendo como comprar agora, então, né, isso aqui vai me quebrar um gai. Aí, eu coloquei aqui, eu coloquei as colheres, coloquei algumas colheres aqui, né? Algumas coisinhas aqui. Aqui também, ó. Tá vendo? Eu coloquei as colheres grandes aqui, algumas coisinhas aqui. E... Aqui também eu coloquei, ó. Tá vendo? Então, ficou bem organizadinho, né? E ele tá bom ainda, dá pra usar. Aí, aqui dentro, pessoal, deixa eu mostrar. Aqui dentro eu coloquei essa... Esse cesto... Cesto meu. Com tampa, né? Porque ainda não foi arrumada as gavetas ali ainda do armário. Então, eu tô deixando aqui, tá? Vai ficar aqui. Aí, pus a panela. Aqui eu pus os temperinhos. Gente, tá meio bagunçadinho aqui, porque eu já mexi. Aí... Até caiu aqui, ó. Aí, eu coloquei meus temperinhos, tá? Coloquei meus temperinhos aqui. Tá precisando até eu dar outra limpada nele, porque eu já tô usando. Aí, coloquei ali embaixo também, tá vendo? Tem que colocar esses vidros que estavam lá e eu tirei pra cá. Aí, eu fui e forrei, tá, gente? Esse papel contact, que era até da parede ali, que não deu muito certo. Aí, eu fui e tirei e coloquei ele aqui, mas é porque não tá estragado, tá? Não tá estragado essa coisa aqui. Não tá estragada, não. Eu só coloquei aí mesmo pra ficar... Pra evitar de enferrujar, né? Com óleo, sal, essas coisinhas. E embaixo, lá atrás da... Da caixa organizadora, né? Dessa caixa aqui. É que tem um ferruge assim, né? No canto dele. Mas aí, eu forrei lá atrás com papel contact, com pedaço. E coloquei aqui, então, ficou bom. Pra quem não tem nenhum, gente, tá... Tá de bom tamanho, dá pra ir usando. Igual eu falei pra vocês, o problema dele maior é esse aqui, ó. Tá? Que eu não consegui regular ele ali. Não sei se vai ter como regular. Mas, se não tiver, qualquer coisa, depois eu compro um imãzinho e coloco aqui, ó. E aí, ele encaixa. Mas, pra quem não tinha nenhum, esse aí tá de bom tamanho. Então, eu... Eu quis mostrar pra vocês aí. Aí, eu trouxe ele, lavei bem lavadinho. Coloquei ele fora no quintal. Lavei bem lavadinho. Sequei bem sequinho, tá? E coloquei minha pia aí por cima aí, ó. Né? E pra mim tá bom demais. Vai dar pra mim quebrar um gaio aí. Porque, né, gente? A gente precisa, né? Eu, pelo menos, preciso de tá comprando as coisas de casa. Mas, a gente não tem condições, né? De comprar tudo de uma vez. Ou, às vezes, não tá tendo condições de comprar nem o principal necessário, né? Mas, é... Tem uma amiga aí que eu tô acompanhando ela. Eu faço parte do grupo que ela faz. Ela achou um armário de cozinha. E... E ela pegou, lavou ele, pôs na casa dela e tá usando. E no dia que eu vi, eu lembrei dela. Falei, ai, a amiga pegou o armário lá e eu vou pegar também. Conversei com ele, com o meu vizinho, né? Como ele mexe com ferro velho. Aí, ele falou comigo que eu podia trazer. E... E se me servisse, né? Pra mim... Colocar ele aí pra tá usando. E essa amiga, ela mostrou lá o armário dela lá. Que ficou muito bom, né? Ela guardando as coisinhas dela. E aí, eu peguei também, tá, gente? Eu vou deixar o... O nome do canal dela aqui no primeiro comentário. Tá? Do... No primeiro comentário aí do vídeo. Eu vou deixar o nomezinho do canal dela. É Minha Vida Como Autista. Ela é mãe de uma princesa linda aí. Essa princesa dela é autista. Né? E ela mostra e ela grava aí os videozinhos dela. Mostrando a rotina dela com a filhinha dela. Tá? É uma pessoa humilde, fiel. Tá, gente? Muito fiel mesmo. Tá sempre acompanhando aí os meus vídeos. Deixando o comentário dela aí. E eu vou deixar aí, tá? No... 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 No comentário. Gente, vai lá. Se vocês puderem ir lá e se inscrever, tá? Ajudar ajudando ela. Eu vou ficar muito agradecida, gente. É um ajudando o outro. A plataforma, se a gente não nos unir e ajudar uns aos outros. A gente não consegue... É... A gente não consegue vencer. Né? A gente não consegue vencer. A gente não consegue crescer. Então, vamos lá. Dá essa forcinha aí pra amiga. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Assim como nós, ela também tem o sonho dela aí na plataforma de crescer. E poder dar uma vida melhor pra ela e, né? E pra filha dela, pra família dela. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Eu queria somente mostrar pra vocês aí. Tá? Deixa o comentário de vocês aí. Tá? O que é que vocês achou. Tá bom? Tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto